Vamos lá aqui fazer mais um Aqui Goldie Então olha eu vou-vos explicar o que é que eu gosto de fazer neste mapa Se não ficar nervoso por causa do... Eu gosto quando começa o jogo e eu estou deste lado É sempre aqui E já me lixaram E já me lixaram Agora vai vir um aqui de certeza Não Está ali Se a gente apanhar o C e deixar a A Matamos como qualquer asas Mas isto também tudo vai de E agora devia aparecer aqui um Não Isto é como eu gosto de jogar Mas agora vou Está aqui um gajo e tem o C4 Epa Devia ter disparado logo Prontos não há stress Estes Estes até ficam joios Não há mais Estes até ficam joios 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 Estes ilegial Percebido! Percebido A! Percebido A! Percebido B! Percebido! 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 Trinidad de Rocket disponível! Percebido B! Sandly Trinity Rocket inbound! Secure Bravo! Be seguro! Enfim tem Alpha! Percebido! Estou fora! Percebido! Estou em cima de você! Percebido! Estou em cima de você! Estou em cima de você! Já podemos andar aqui um bocadinho à toa Não vou, não vou, porque eles estão aqui, não é isso? Vamos já aqui atacar aqui Eu não devia subir muito Secure bravo É muito passarinho É muito passarinho Losing-me 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 Olá Enemies that comp spotted Securing a We're winning this fight All point L defend your position Losing A Losing A Losing Alpha A BANG ... ... ... ... ... ... ... ... Bom trabalho! Aparece o comando para desprezo. Noob! És um noob! Estás a ir ladrar ainda és um noob! Noob! Estás a ir ladrar! Este é o combate! Mais um! Mais um! Mais um! Oh, não! Noob!